Hallo, hallo ihr Lieben! Hoje a gente vai aprender alemão com vocabulário e a gente vai falar sobre a estação de ônibus. Vai falar sobre vocabulário relacionado à estação de ônibus. Estação de ônibus, eu digo bus, que é ônibus, Bahnhof, que é estação. Na estação de ônibus eu digo am Bus Bahnhof. Na estação de ônibus. Am Bus Bahnhof. Como eu disse, né, então estação de ônibus é Bus Bahnhof e é masculino, der Bus Bahnhof. Toda, né, a palavra Bahnhof é sempre masculina, tá? Então, a estação de ônibus. O plural é feito com um laute em cima do O e é no final. Die Bus Bahnhof, que são as estações de ônibus. Vamos ouvir uma frase com essa palavra? Entschuldigung, wo ist der Bus Bahnhof? Entschuldigung, wo ist der Bus Bahnhof? Entschuldigung significa dar licença, com licença, que você vai usar quando você estiver interrompendo alguém, querendo pedir uma informação na rua. Wo, onde, ist, é, ou está. Der Bus Bahnhof, o terminal rodoviário, a estação de ônibus, né? Então, com licença, onde é o terminal rodoviário? Wo ist der Bus Bahnhof? Entschuldigung, wo ist der Bus Bahnhof? E ali, né, na palavra Bus Bahnhof, a gente tem a palavra bus, der Bus, que é o ônibus. O plural com esse é no final, die Busse, que são os ônibus. Eu posso dizer, por exemplo, Ich erinnere mich nicht welchen Bus ich nehme. Ich erinnere mich nicht welchen Bus ich nehme. Que vai significar, ich erinnere, eu lembro. Miche é me, né, então eu me lembro, só que essa frase é negativa porque eu tenho nicht. Eu não me lembro. Welchen Bus, qual ônibus, ich, eu, nehme, pego. Então, eu não me lembro qual ônibus eu pego. Inclusive, o verbo nemen aí, que a gente acabou de ver, é o verbo que eu vou usar para pegar, no sentido de pegar um meio de transporte, como um ônibus. Quem dirige o ônibus vai ser der Bus Fahrer. Fahrer é motorista, bus ônibus, da motorista de ônibus, da Bus Fahrer. O plural, die Bus Fahrer, mesma palavra, só que no plural, então, com o artigo de, tá? E se for uma motorista de ônibus, né, do sexo feminino? Die Bus Fahrerin, tá? Com o i-n no final. E o plural, die Bus Fahrerinnen. Então, vamos ver uma frase. Der Bus Fahrer arbeitet jeden Tag. Der Bus Fahrer arbeitet jeden Tag. Der Bus Fahrer, motorista de ônibus, arbeitet, trabalha. Jeden Tag, todo dia. Motorista de ônibus trabalha todo dia. Der Bus Fahrer arbeitet jeden Tag. E a linha de ônibus? Bom, você só vai precisar da palavra linha, né, que é linha. Porque o ônibus você já conhece. Vai ficar de bus, linha. De bus, linha, é a linha de ônibus. No plural, de bus, lini, com n no final, é o plural. As linhas de ônibus. Posso dizer, por exemplo, Qual linha de ônibus vai para o centro? O que mais que nós vamos ter? A gente vai ter o ponto de ônibus, né? Vai começar sempre com ônibus, que é bus. E ponto, né, no sentido de onde que o ônibus para. Eu vou chamar de halte, stelle. É uma palavra grande, mas é só você saber onde se parar, tá? Halte, vai ter o e, halte. Depois você começa do s, stelle. Halte, stelle, halte, stelle. Então, de bus, halte, stelle. De bus, halte, stelle. É o ponto de ônibus, que é no final de bus, halte, stelle. De bus, halte, stelle, desculpa. De bus, halte, stelle, são os pontos de ônibus. Posso dizer, por exemplo, Klaus wartet schon mehr als 30 minuten an der bus, halte, stelle. Klaus wartet schon mehr als 30 minuten an der bus, halte, stelle. Klaus, é o Klaus, wartet, espera, schon, já. Então, ele já espera ou ele já está esperando, né, nesse sentido, porque o verbo no presente em alemão pode ser infertante, espera, quanto está esperando. Então, Klaus já está esperando mehr, mais, als, do que, mais do que 30 minuten, 30 minutos, ou seja, ele está esperando mais de 30 minutos an der bus, halte, stelle, no ponto de ônibus. Klaus wartet schon mehr als 30 minuten an der bus, halte, stelle. Como é que eu falo que eu vou entrar no ônibus, que eu vou subir no ônibus, que eu vou embarcar no ônibus? Eu vou precisar do verbo einsteigen. Einsteigen significa embarcar, in den bus einsteigen. Entrar no ônibus, embarcar no ônibus, né, subir no ônibus, como a gente fala em português. Então, a frase vai ser die Schüler steigen in den bus ein. Die Schüler, os alunos. Einsteigen, né, vai ser subir, embarcar. Só que o ein vai se desgrudar do verbo, vai lá para o final, antes do ponto final. Então, por isso que eu tenho steigen in den bus ein, tá? Então, os alunos sobem do ônibus, die Schüler steigen in den bus ein. E como é que vai ser sair do ônibus, desembarcar do ônibus, descer do ônibus, vai ser o verbo aussteigen. Aus dem bus, aussteigen. Aus dem bus do ônibus, né, esse aus significa do. E aussteigen vai ser descer, desembarcar. Seid ihr schon aus dem bus ausgestiegen? Seid ihr schon aus dem bus ausgestiegen? Seid ihr ausgestiegen? Aqui eu vou ter o perfeito verbo aussteigen, o passado. Se você ainda não ouviu isso, não se preocupe. Se você já viu, isso aqui é o passado. Seid com ausgestiegen lá no final. E o sujeito é o ihr. Vocês, vocês desceram. Só que aqui eu tenho schon, que significa já. Então, vocês já desceram. E aus dem bus, do ônibus. Vocês já desceram do ônibus? Esses verbos einsteigen e aussteigen são verbos, tá, que vão servir não só para ônibus, mas para meios de transporte. Então, por exemplo, você vai para um trem, também pode ser einsteigen e aussteigen. Metrô, também o mesmo verbo. E, por último, hoje, o último vocabulário do dia, de busfahrkarte. Bus, a gente já está cansado de ouvir essa palavra hoje, ônibus. Busfahrkarte é o bilhete, né, a passagem de ônibus. O plural vai ser com N no final. De busfahrkarten é as passagens de ônibus. Então, eu digo, Was kostet de busfahrkarte? Was kostet é quanto custa? Was kostet, quanto custa? De busfahrkarte é a passagem de ônibus. Então, agora eu vou falar novamente os vocabulários. Eu quero que você repita comigo, tá? Vamos lá? Das é tudo, tchau! Se você gostou desse conteúdo, não se esquece de se inscrever, dar o like e ativar o sininho para receber notificações dos nossos novos vídeos. E, além disso, não se esquece de conferir o Clube de Alemão. Ele é a solução perfeita para você que quer melhorar suas habilidades com a língua e alcançar a fluência. Até o próximo vídeo. Tchüss! 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 Tchau.